Pelo que eu tô a ver aqui, é que tá se f*** muito na água, a 10 minhas tá ficando na água, vamos ficar grávidas. Esse aqui tá bom? Claro, esse tá bom, tá muito bom. Eu tô namorada, o tipo é assim, né? Mas chegamos bem, chegamos na bexiga. Opa! Tipo, não, você primeiro. Eu, esse é meu, esse é meu. Ei, pessoal, Andrade Zé na casa, poeta da cibernética, you already know where it is. Estamos hoje aqui na Praia do Pôr do Sol, ok? Tchau, tchau, tchau.